aqui para o São Francisco e deu produto Luiz Gonzaga Baião etc e tal e de lá deu um produto Blues, Rock etc e tal aí eu proibidi de ouvir o meu Baiãozinho e ouvi um pouco de Elvis Presley, dois primeiros discos dele que se chamava um dele era Kim Creole e gostei muito e eu acho que isso ficou dentro da minha formação mas apenas com 5 ou 10% quando eu falo que eu gosto de Elvis Presley, que eu curti Elvis Presley e que Elvis Presley me influenciou as pessoas ficam muito ligadas nisso e parece que esquecem até que eu tinha influência muito maior do Luiz, do Jaco de todos os cantadores, de toda uma cultura popular, mas isso também faz parte de uma coisa que se chama colonialismo cultural Viva Glauvar!